No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha indeligibilidade por oito anos, sob acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Rupp, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica, 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando se tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda democracia no mundo, a possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse na época que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder, Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro, sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem a fraude impera.